E aí galera, aqui é o Léo Zee e nesse vídeo eu vou estar falando algumas dicas para você conseguir as insígnias aqui no evento do Dark Walker, né? Escape the Dark Walker Galera, é o seguinte, eu consegui nas lives aí, o pessoal que acompanhou as minhas lives viu que a gente conseguiu as duas insígnias que tem para esse modo Eu vou colocar aqui e estar mostrando para vocês as insígnias Que são essas aqui, ó Essa aqui é a insígna da Umbra Você consegue ela sobrevivendo uma hora nesse modo Então acho que a maioria das pessoas deve ter conseguido essa, tu não precisa ir nas fogueiras nem nada Só está sobrevivendo uma hora, tu consegue essa insígnia aqui E fica aqui para te mostrar aí que tu participou do evento e tu conseguiu essa insígnia Já essa aqui, que é a insígnia do sonhador mortal Tu tem que passar por seis fogueiras e estar recolhendo aqueles pedaços de diário que tem nas fogueiras Então se tu recolher seis deles, tu ganha essa insígnia do sonhador mortal Não tem tanto a ver com a questão do tempo, mas sim tu passar nas fogueiras e estar pegando esses trechos das cartas ali do diário E galera, além, quando tu consegue essa insígnia aqui do sonhador mortal, tu também consegue essa façanha aqui, ó Que é a façanha Darkwalker Você coletou seis páginas do diário do Escape Darkwalker Em uma só partida Você sofre menos Daí qual que é o benefício aí que ele vai te dar Num jogo de sobrevivência, num save de sobrevivência Que tu pode ativar essa façanha aqui, né Então você sofre menos com o cansaço à noite Mas sofre mais durante o dia Então não é um benefício, é um benefício que na verdade tem um benefício e tem um contra Então daí tu depois avalia se vale a pena ou não usar Mas eu vou dar algumas dicas de como você conseguir essas insígnias e também essa façanha aqui Então eu vou estar criando aqui um personagem e estar dando algumas dicas pra vocês aí De como conseguir a insígnia do evento Criar novo aqui Galera, eu comecei nesse mapa aqui, Ferrovia Quebrada Por que que eu comecei nele, né E deu certo, no final das contas Ele fica mais ou menos num canto, né Se tu pegar aquele mapa que tem todos os outros mapas Ele fica mais ou menos no canto esquerdo E daí tu não precisa estar voltando É uma ponta, né, dos mapas, né Então o caminho que eu fiz Os seis mapas que eu passei nas fogueiras Pra pegar o diário Foi então aqui a Ferrovia Quebrada Daí da Ferrovia Quebrada eu fui Cadê? Aqui, fui pra... Pro Charco Desabitado Do Charco Desabitado eu fui pro Lago Cadê o Lago aqui? Lago dos Mistérios Do Lago dos Mistérios eu fui direto pra aquela parte que tem lá do... Atrás daquela caverna Atrás da Casa do Caçador Tem uma caverna que vai pra Milton Fui pra Milton Fui até a fogueira Fiz um bate e volta lá Fui até a fogueira e voltei Voltei pro Lago dos Mistérios Passei na fogueira aqui de novo Nos Lago dos Mistérios Daí a gente passa por aquela zona de transição de Ravine E vai pra... E vim aqui pra Rodovia Beira Mar E depois a Rodovia Beira Mar Tem mais uma zona de transição E depois eu fui... Acabei daí no ponto da desolação Acabei o jogo aqui Conseguindo aí os... Os... Os seis... As seis partes de diário Pra conseguir Insignia E pra mim deu certo Não foi tão difícil Outras vezes aí acabei morrendo Inclusive nascendo aqui no ponto da desolação Que foi o... O lado contrário, né Mas daí vai do teu... Do teu gosto também Os mapas que tu tá mais acostumado Que acho que tem um pouco a ver com isso, né Os mapas que tu tá mais acostumado a jogar É... Fica melhor Então eu vou... Vou nascer lá na Ferrovia Cadê? Galera, aqui já... O... A questão dos glifos, né De... De... De quando usar Esse Dissipar Neva Eu nem cheguei a usar Eu acho que Dissipar Neva É mais se tu tiver perdido E daí tu não tá conseguindo sair do local ali Eu cheguei a usar num personagem que eu acabei morrendo Que eu realmente tava perdido E não se resolveu muito Acabei morrendo mesmo assim Perdido lá no Vale do Deleite Então galera Aqui Dissipar Neva É mais se tu tiver É... Perdido mesmo Afastar Eu usei algumas vezes Mas o melhor pra mim É o atrair O afastar Tu vai usar É... Quando tu vê que ele tá Chegando muito perto E tu não... Não mais ou menos Tu não tá identificando Da onde que ele tá vindo O lado que ele tá vindo É legal tu usar o afastar Que daí ele para Daí tu consegue É... Identificar algum lugar Pra tu fugir Assim funcionou comigo Tá galera E o atrair É o melhor de todos Porque Tu vai... Ele vai perder um baita tempo Indo até esse glifo Quando esse glifo Quando ele chegar nesse glifo Ele vai É... Dar um som ali Como se ele tivesse nesse glifo Então tu sabe Mais ou menos A posição do Dark Walker Então o atrair Realmente foi o que eu usei mais Foi o que funcionava mais pra mim O que que eu fazia Eu entrava num mapa Daí ia até a fogueira Bem rapidão lá Se ele não tava É... Vindo na direção da fogueira Alguma coisa assim Mas normalmente funcionava Eu ia até a fogueira Lá na fogueira Eu deixava esse Atrair lá perto da fogueira E... E saia pra outro lado Então foi o que funcionou mais Foi essa... Foi o atrair E outra coisa galera Aqui É... Ele tem a seta Então aqui ó Já entrei aqui no mapa ó Ele tem a seta Da tua localização Essa seta Sumiu algumas vezes Mas o que que tu vai ter que fazer Basicamente É pegar Nascer É... Ele vai ter 15 minutos Ainda pra aparecer Nesse primeiro mapa aqui Eu fui bem rápido Peguei a fogueira E já fui pro próximo mapa Então nesses 15 minutos Dá pra fazer bastante coisa aí Galera Então é... Nas outras fogueiras A diferença é que a fogueira vai estar acesa Né... E... E vai ter uma carta dessa daqui Tu simplesmente pega ela Né... Pega essa carta que tiver Todas as fogueiras Vão ter sprays Né... Outra coisa O café vai ser muito importante Porque ele vai cansar menos Tu vai conseguir Andar... Andar mais rápido Né... Com o café Uma coisa que acaba Atrapalhando um pouco É o frio Que é muito frio E vai ter também É... Vão ter também Ursos e... E lobos Né... Numa menor quantidade Mas tem Então é bom Tu pelo menos Ter uma pistola Um revólver O fuzil também Ajuda bastante E tu encontra eles Nas próprias fogueiras Tá... Eu não fiquei perdendo Meu tempo Luteando Muito Só dormia E ia Indo nas fogueiras Mas basicamente É isso aí galera É ir de uma fogueira E ir numa fogueira A outra Não perder muito tempo É... Que é... Pra te pegar Essas seis É... Seis cartas aí Provavelmente Vai dar uma hora Então tu vai pegar Já a primeira fogueira Tu vai pegar A primeira insígnia E também Conseguir já A segunda insígnia Também com aquela Façanha lá Dos benefícios Tá... Se você tiver mais Alguma dúvida aí Alguma coisa Que eu possa ajudar Pode deixar nos comentários Aí que eu respondo Então eu deixei Essas dicas Essas dicas básicas Tem até o dia 12 Ainda se você não conseguiu É... Completar aí a... Esse... Esse desafio aqui Do Dark Walker É... Tem até o dia 12 Ainda dá tempo Mas se tu também Fazer esse caminho aí Que eu passei pra você É... Tenho... Tenho certeza aí Que vai ajudar bastante Aí que é um... São mapas que não tem Muito pra onde tu se perder Entendeu? Então espero que tenha gostado Do vídeo Deixe o like Se inscreva no canal Pra ter mais conteúdo aí De The Log Dark E outros jogos de sobrevivência E é isso aí Valeu Tchau 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 Obrigado.